Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como fazer um desenho realista, passo a passo, desde o começo até o final. Eu vou ensinar como fazer a grade, como pintar, escolher as cores adequadamente. Tudo isso vocês vão ver aqui no vídeo. Espero que vocês curtam, se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. E vamos lá ao vídeo. Eu vou utilizar esses lápis. O lápis HB pra fazer o esboço. O lápis rosa claro. Esse daqui é da linha Policromo. Mas também tem na linha Ecolapis, vocês encontram facilmente essa cor. Esse que eu tô utilizando, ele tá bem pequenininho, que o meu já tá acabando, é o tom número 1. A linha Caras e Cores é aquela lá que vem tons de pele da caixinha da Faber, vende separadamente. Eu vou colocar o link pra vocês aqui embaixo, pra vocês saberem qual que é. E também vou utilizar esse tom aqui, o tom número 5. T5. O tom 1, T5. Junto com o lápis marrom. Esse daqui é do Policromo. O lápis preto. E esse daqui, que é o lápis Corsepia. Também vou utilizar o cinza. Esse daqui é Gold Faber. E esse daqui eu vou utilizar o branco. Também é Gold Faber. Eu também vou utilizar cotonete. Borracha, pra apagar o rascunho. Apontador, pra deixar a ponta fina. E uma régua. Régua de 30 centímetros. O papel que eu vou utilizar é esse daqui. Ele tem 180 gramas. Ele é liso. A textura dele aqui, ó. É lisa. Não tem textura. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Pra vocês saberem qual que é. Agora, galera. Eu tô aqui imprimindo a foto de referência. Que vamos utilizar durante o vídeo. Eu vou tá deixando aqui embaixo nos comentários. Na descrição. Essa referência. Pra você também imprimir aí da sua casa. Pra gente dar início ao tutorial. É aqui, galera. Depois de ter imprimido a foto. A gente vai ter que quadricular a imagem. Fazer aqueles quadradinhos que ficam aqui. E pra isso, eu vou utilizar uma régua. E uma caneta. Aqui, nessa parte, eu vou começar do zero. Eu deixo aqui marcado no zero. E deu aqui, ó. O tamanho de 21 centímetros. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir por dois. Então, vai ficar dez quadradinhos. E no final, vai ficar um quadradinho pela metade. Aí, eu vou fazer assim. Eu vou marcar aqui. Dois centímetros. Aqui, mais dois centímetros. Aí, assim, eu vou seguindo. Seis. Oito. Dez. Doze. E assim por diante. Aí, aqui, ó. Deixei já marcado. Agora, eu vou aqui nessa parte do meio. E vou fazer novamente. Isso. Vou marcar. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. E assim por diante. Prontinho. Aqui, ó. Feita a marcação. Agora, no final, vou fazer novamente essa marcação. Deixo aqui bem alinhado. Pra não ter nenhum erro. Dois. Quatro. E prontinho. Depois de ter feito essa marcação toda, a gente vai ligar esses pontos. A gente marca aqui certinho. E liga os pontos. Como a minha impressora tá com probleminha na tinta. Acabou que saiu essas listras vermelhas. Mas, isso a gente ignora no desenho. O importante é que dá pra ver a imagem. E a gente consegue fazer a grade facilmente. Caso vocês não tenha impressora pra imprimir a foto em tamanho real do desenho, você pode fazer também pela internet, pelo Photoshop, algum meio de quadricular você pode fazer. Tem diversos tutoriais na internet, ensinando a fazer pelo Photoshop, outros aplicativos, aí vocês fazem. E... 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 Fica bem tranquilo. O importante é... Estar com o rascunho feito. Prontinho. Agora, pessoal, a gente vai fazer os riscos. Vamos começar do zero. E novamente dividir em dois centímetros. Dois. Quatro. Seis. Oito. E assim por diante. Aqui no meio dela eu vou marcar. Novamente. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Depois de ter feito esses pontos, vamos ligar um ao outro. Tchau, 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 tchau. Agora prontinho. Já está aqui a nossa referência, toda quadriculada. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos pegar esse mesmo esquema dos quadradinhos feitos nessa folha 4 e fazer na folha avulsa de desenho, que é essa daqui. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora usando o grafite. Aqui começando, eu vou usar um lápis HB, você pode usar lapiseira, pode usar qualquer coisa que você tiver. Aí, só seguir a regrinha aqui dos quadradinhos, fazer na vertical e depois na horizontal. Primeiramente, eu vou começar a fazer no vertical. A gente marca aqui certinho. Aí começa novamente de 2 em 2 centímetros. 2 centímetros, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Marca no meio da folha também. 1, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E agora, no final. Posiciona a régua aqui certinho, bem alinhada. 1, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Agora é só ligar esses pontos. Eu faço a grid bem fraquinha, porque quando eu estiver pintando o desenho, não atrapalha tanto ficar apagando. Por isso que eu falo pra usar um lápis HB ou um lápis B, porque fica bem fraquinho o grafite. Aí facilita na hora de você apagar. 1, 2, 5, 6, 8 e assim por diante. 1, 2, 5, 6, 8 e assim por diante. 1, 2, 5, 6, 8 e assim por diante. E depois de ter feito esses riscos verticais, vamos fazer horizontal. Lembrando que é 2 cm. Segue a regra de 2 cm. Vamos fazer horizontal, para outras. E nos marcamos. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. 1, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. 2, 4, 6 e assim por diante. Agora pessoal, é só ligar os pontos. Agora pessoal, é só ligar os pontos. Agora aqui na parte de fazer o desenho, eu deixo a referência embaixo e coloco a folha da grid em cima e separo aqui, deixo elas bem juntas, porque a gente vai seguindo quadradinho por quadradinho e vai desenhando aqui. Por exemplo, aqui não tem o rosto dele, nem nada, nenhum contorno, mas aqui já começa a aparecer, nesse segundo quadradinho. Então é aqui, eu vou seguindo esse desenho. Eu venho aqui, pode ver que tem uma pequena parte do cabelo, não tá muito nítido, mas eu tô vendo aqui. E aqui também já tem outra parte do cabelo. Aí eu vou fazendo aqui. Nessa parte do esboço, não precisa ter muita pressa, pode fazer com bastante calma, que é uma parte delicada. E aqui já começa o desenho da orelha dele. Vai seguindo com calma, com paciência e vai reproduzindo do jeito que vocês estão vendo aqui desse lado. Lembrando que quanto melhor o esboço que você fizer nessa parte, melhor vai sair o resultado final do desenho. Vai afastar aqui mais um pouquinho, pra ver melhor. E aí, assim aqui. Tinha perdido um pouquinho aqui. Agora já me achei. Deu uma pequena acelerada aqui no vídeo, mas basicamente é isso. É só fazer com paciência essa parte, seguir quadradinho por quadradinho. E assim a gente vai montando o desenho, por etapas. Aqui eu vou fazendo os detalhes da roupa. Seguindo sempre o desenho da grade. Fazer essa grade é um método que muitos desenhistas utilizam pra fazer realismo. Porque usando esse método você não erra a proporção, você faz o desenho mais proporcional. Não é igual a mão livre. Na mão livre, o rascunho às vezes nunca sai igual a foto de referência. Aí eu prefiro usar a grade, porque aí é certeza que você vai conseguir fazer um desenho proporcional. Aí eu vou desenhando a sobrancelha, o olho dele, fazendo os cílios também. Aí eu vou fazer o desenho. Fazendo os detalhes da boca, o bigode dele. É aqui, gente. A gente vai continuando, vai seguindo aqui, ó. O nariz, a formação da boca e tudo mais. O nariz, a formação da boca e tudo mais. O nariz, a formação da boca e tudo mais. O nariz, a formação da boca e tudo mais. O nariz, a formação da boca e tudo mais. O nariz, a formação da boca e tudo mais. Vocês podem ver que o rascunho já está bem parecido com a foto de referência. E é isso, gente. E é isso, gente. Fazendo com paciência, com calma. Aí consegue rapidamente fazer esse rascunho. Prontinho. Prontinho. Agora está aqui feito a foto e o esboço pronto. Aqui, ó. Conforme vocês podem ver. Aqui, ó. A próxima etapa, a próxima etapa, a próxima etapa, a gente vai apagar um pouquinho desse esboço. Prontinho. Agora, nessa etapa, a gente vai começar a colorir o desenho. Só que antes de tudo, antes de começar a colorir, eu gosto de pegar todos os meus lápis de cor. Tem esses. Tem esses daqui também. Eu gosto de pegar eles e separar numa folha. Como que eu vou separar e deixar aqui nessa folhinha do lado? Eu vou fazer assim. Eu vou observar a foto. Vou ver o tom de pele. E vou riscar numa folha avulsa os tons que eu encontro na imagem. Por exemplo. Esse tom aqui tem na foto. Aí, nessa parte, a gente só separa os lápis, tudo. Separa o máximo de cor possível. Tenta observar a imagem bem nitidamente. Separar todas as cores que vocês acham que tem na imagem. Todas as cores. Vou deixando aqui. Pronto. Agora, vamos começar a pintura do desenho. Eu vou fazer esse quadradinho aqui, que é a região dos olhos. Vou utilizar o sépia, o preto e o morrom. Aí, eu vou começando aqui a fazer os olhos. Pra pintar, eu sempre gosto de utilizar um tom um pouco mais escuro. Já depois eu vou clareando com os outros. Já vai ficando mais fácil. E aí, eu vou começar a pintura do desenho. Aqui, nessa partezinha do brilho, eu não pinto. Vou deixar assim. E aqui, eu vou fazendo com um pouquinho mais de leveza na mão. Agora, eu vou vir com o marrom. E vou pintar um pouquinho mais forte essa região. Na foto que eu imprimi, não tá tão nítida as cores. Por isso, eu tô usando o notebook. Pra ver as cores mais vibriantes. E fica mais fácil de fazer. Agora, eu venho com o preto. E vou dando uma escurecida. Esses quadradinhos, é bom você ir apagando só quando for terminando. Tipo, uma parte assim, do desenho e tudo mais. Eu gosto de deixar eles. E... E apagando aos poucos. Aqui, ó. Eu vou apagando aos poucos. Pra mim não me perder também no desenho. Aqui, eu vou mesclar. Com uma cor mais clara. Você pode mesclar com branco. Mais clara também. Agora, eu vou vir com o lápis cinza. Tá bem cotoco esse lápis. E vou sombrear aqui essa parte. Que é bem escura aqui no desenho. Aqui. Que é bem escura aqui no desenho. Aqui, ó. 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 e essa parte do lacrimal do olho eu tô usando rosa acabei não falando aqui mas eu usei o rosa claro e eu vou mais quando com cinza eu vou fazer um degradê lembrando pessoal se vocês tiverem qualquer dúvida só deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo e agora eu vou vim com rosa claro e vou pintando por cima da pálpebra do olho aí eu venho com o marrom o marrom eu uso pra fazer o sombreamento depois de passar o rosa claro e lembre-se de apagar a parte do rascunho para não ficar nenhuma marca de grafite no desenho eu tô usando a minha borracha que tá bem judiada só tenho ela aqui a coitada e aí eu vou pintando com lápis rosa aí eu continuo pintando com lápis rosa claro depois de passar esse tom a gente vem com um cotonete e esfuma um pouquinho essa parte é só pegar o cotonete e esfregar aqui na pintura que ela vai se misturando facilmente agora com o marrom a gente vai escurecendo toda a região essa parte do rosto que é mais escura depois novamente o cotonete esfuma essa parte e depois eu venho aqui acertando novamente com paciência seguindo a foto de referência é que eu pintei conforme o quadradinho mas aí eu apago as linhas em volta e aí eu pintei conforme o quadradinho mas aí eu apago as linhas em volta eu tô fazendo seguindo desse jeito seguindo desse jeito pintando quadradinho por quadradinho é uma técnica de se fazer aí fica a seu critério se você já quiser ir pintando camada por camada tudo de uma vez aí aí seu critério fazer do jeito que você achar mais fácil e aqui na sobrancelha eu vou usar o sépia para fazer os fios e vou desenhando assim e fio por fio seguindo sempre em referência e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado.